A alta do dólar tem causado reflexo negativo no Paraguai. Um dos maiores centros comerciais da América Latina tem sofrido com a falta de clientes. Veja na reportagem de Fidel Alvareng e Clayton Souza. Nas lojas o movimento é só de vendedores. As ruas que costumavam ficar cheias de turistas hoje estão bem diferentes, quase vazias. Os taxistas não têm passageiros. O problema de tudo isso é a alta do dólar. No país vizinho a moeda estrangeira já é comercializada a R$ 4,21. Os turistas que foram à cidade do leste no Paraguai para fazer compras se surpreenderam com o dólar tão alto. Eu fiquei meio decepcionado pelo fato de estar bem alto. Então só o fato de a gente vir de longe para comprar alguma coisa mais em conta e o dólar estar alto desse jeito acaba sendo um meio de favorável, vamos dizer assim. E a tendência é que o valor da moeda americana suba ainda mais. Como explica o economista Nilson Nagata. Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas. Incertezas nos termos internos, as questões políticas brasileiras e também as questões externas. Nós temos aí alguns conflitos comerciais entre Estados Unidos e China. Isso interfere na valorização do dólar. Então o dólar começa a estar valorizado devido à procura das pessoas por dólar para se proteger. E aqueles que têm contas futuras para preservar o valor atual passam no mercado a buscar a quantidade de dólar. Então oferta e procura do dólar. Então isso reflete nos preços. Como o dólar só tende a subir, algumas lojas do Paraguai apostam nas promoções. Esta daqui onde nós estamos inovou. Ela congelou a moeda americana em R$ 3,75. Válido na sexta, sábado e domingo. Isso tem mantido, né? A gente tem ajudado o cliente e a gente tem movimentado a loja, né? E tem dado certo. Vindo ao Paraguai você tem que gastar um pouquinho, né? Mas a metade do que geralmente o carro vai cheio dessa vez vai de sacolinha só.